Olá, vamos começar mais um Culto da Uai e é muito bom ter você aqui com a gente. E eu quero começar lendo parte da Palavra de Deus, essa Palavra que nos orienta, que nos capacita, que nos ensina, essa Palavra que nos revigora, essa Palavra que nos traz esperança. Quero ler um texto que está registrado no Evangelho de Mateus, no capítulo 14, a partir do versículo 33. Uma pequena parábola que Jesus conta, uma história ilustrativa para ensinar algo prático. Ele diz assim, Tornem a árvore boa e o seu fruto será bom, ou tornem a árvore má e o seu fruto será mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. É uma parábola interessante, é um ensino interessante. Quando nós vamos ao campo, por exemplo, e a gente percebe ali algumas árvores, e a gente começa a procurar por algum fruto, a gente começa a identificar a árvore pelo fruto que ela tem. Eu me recordo aqui quando nós fomos, alguns anos atrás, em uma viagem missionária à Bahia, no Lar Batista. Alguns de vocês provavelmente tenham ido, aqueles que não foram, eu espero que um dia a gente possa ir. Lá tem um espaço chamado de pomar, que há várias árvores. Manga, mangueira, né? Mangueira, goiabeira, árvore de seriguela, várias, várias árvores. E quando nós saímos ali para procurar algum fruto, a gente sempre ia na árvore certa, porque a gente sabia que aquela árvore era uma goiabeira, porque havia goiabas nela. Havia árvore, havia manga, então era uma mangueira. Havia ali um pé de goiaba muito grande, que havia muitas goiabas, mas quase ninguém ia até ele. Sabe por quê? Porque as grandes goiabas que ele produzia eram goiabas podres, impróprias para o consumo. Então, por isso que Jesus, ele contando essa história, diz que pelo seu fruto se conhece a árvore. E você? Que tipo de fruto você tem produzido? Há um provérbio bíblico que eu gosto bastante, que diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Ou seja, você só vai produzir aquilo que você tem se alimentado. Se você tem se alimentado de bons filmes, filmes que edificam, se você tem se alimentado de músicas que possam trazer esperança, paz, tranquilidade ao seu coração, são essas coisas que você vai produzir. Ao contrário, tudo aquilo que você produz é fruto daquilo que você tem alimentado. Meu desejo nessa noite é que você possa se alimentar cada vez mais da palavra de Deus, para que você possa produzir bons frutos e por eles também ser reconhecido, reconhecida. Vamos orar. Deus, eu quero novamente colocar diante do Senhor toda essa programação que nós vamos fazer aqui, Deus. Todo o nosso louvor, toda a nossa adoração, tudo isso que nós fazemos aqui é para Ti, Deus. que o Senhor possa receber cada ato de louvor, cada ato de oração, de adoração aqui nesta noite. Que o Senhor esteja com aqueles que estão em casa, Pai, onde estiverem, que o Senhor possa abençoar cada um deles. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Pai Nosso dos Céus, Santo é o Teu nome, Tua vontade seja feita na terra como é, Nos céus, Deixe o céu descer na terra como é, Nos céus, Deixe o céu descer, Pai Nosso nos céus, Santo é o Teu nome, Santo é o Teu nome, Teu vindo, Tua vontade seja feita na terra como é, Tua vontade seja feita na terra como é, Como é, Nos céus, Deixe o céu descer, Deixa o céu descer, Deixe o céu descer, Deixa o céu descer, Deixe o céu descer Deixe o céu descer Deixe o céu descer Você pode declarar teu reino, vamos lá? Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória pra sempre, amém Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória pra sempre, amém Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória pra sempre, amém Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória pra sempre, amém Que ele cresça, que eu te vindo, amém Que ele apareça, que eu me constranja Com a sua glória e todo o seu amor Infinita Infinita Humildade Humildade Servo de todos os irmãos Que ele cresça, que ele cresça, vai Com a sua glória Com a sua glória e todo o seu amor Infinita Humildade Servo de todos os irmãos Servo de todos os irmãos Então é um motivo de você se alegrar Porque ele é caminho no deserto Nesse deserto que nós estamos passando de Covid Creia que isso tudo vai acabar Toda prova tem a sua finalidade Então receba de Jesus Jesus Estás aqui Estás aqui No vento entre nós Te adorarei Te adorarei Estás aqui No dono dos tímidos Te adorarei Te adorarei Te adorarei Estás aqui Operando em nossas vidas Te adorarei Te adorarei Te adorarei Estás aqui Transformando milagres Te adorarei Te adorarei Te adorarei Te adorarei Meu Deus é Deus de milagres Deus de promessas Camino no deserto Luz na escuridão Meu Deus Esse é quem Tu és Meu Deus é Deus de milagres Deus de promessas Camino no deserto Luz na escuridão Meu Deus Esse é quem Tu és Estás aqui Estás aqui Tocando os corações Te adorarei Te adorarei Te adorarei Estás aqui Te adorarei 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 Meu Deus é Deus de milagres Deus de promessas Comigo no deserto Luz na escuridão Meu Deus Esse é quem Tu és Meu Deus Meu Deus é Deus de milagres Deus de promessas Camino no deserto Luz na escuridão Meu Deus Meu Deus Esse é quem Tu és Sabe o que Ele faz? Deus Enxuga as lágrimas Estás corações Tu és a resposta Jesus Enxuga as lágrimas Estás corações Tu és a resposta Jesus Meu Deus Meu Deus Meu Deus É Deus de milagres Deus de promessas Camino no deserto Luz na escuridão Meu Deus Esse é quem Tu és Meu Deus Meu Deus É Deus de milagres Deus de promessas Camino no deserto Luz na escuridão Meu Deus Esse é quem Tu és Meu Deus É Deus de milagres Deus de promessas Camino no deserto Luz na escuridão Meu Deus Esse é quem Tu és Meu Deus É Deus de milagres Deus de promessas Camino no deserto Luz na escuridão Meu Deus Esse é quem Tu és 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 Olá, boa noite, seja bem-vindo a mais um culto É um prazer termos vocês aqui nessa noite mais uma vez Que esse culto possa abençoar a sua vida, possa tocar você Que você possa compartilhar também com as pessoas à sua volta Se você quiser, já vai lá, compartilha, envia o link para outras pessoas E é isso Hoje, especialmente, iniciaremos uma nova série Pelo Olhar de um Profeta Série essa que visa discutir ou interpretar o olhar dos profetas Do Antigo Testamento E também propor uma reflexão acerca desse tempo por esse olhar Para darmos início, então, oremos Pai nosso, grato somos pelo dia de hoje Grato somos pelo privilégio de estarmos aqui, Pai Te pedimos encarecidamente que o Senhor se agrade desse culto Que o Senhor receba esse culto que é totalmente seu, Senhor Fale aos nossos corações mediante o Teu querer, mediante a Tua Palavra, Deus Converta-nos à Tua vontade E que assim se perpetue o Teu reino nessa terra Obrigado por cada um que está aqui Que cada um que está aqui possa abençoar e levar a outros, Deus, a Tua mensagem E que assim o ídice propague a todas as nações Em nome de Jesus, amém E para iniciarmos essa série, nós começaremos pelo Profeta Amós Quem é Amós? Amós é um profeta escolhido por Deus Da região de Judá, do reino de Judá De uma cidadezinha, de um lugarzinho bem específico que é Tecoa Um lugar rural, um lugar de campo Amós é um pastor de ovelhas Não só um pastor de ovelhas, mas o próprio livro nos ensina Nos mostra que ele também é um coletor de figos Um homem não letrado, um homem humilde, um homem do campo A história de Amós é uma história muito interessante Assim como diversos profetas O chamado de Deus surge de maneira inesperada O chamado de Deus surge para Amós Numa perspectiva que ele mesmo não achava que poderia ser chamado De uma maneira que ele não achava que poderia ser chamado Amós não era um homem letrado Não havia participado de uma escola, por exemplo, de profetas Como um homem simples, um homem do campo É chamado, então, para levar uma revelação divina Ao reino do norte, ao reino de Israel É isso que a gente vai discutir hoje O porquê disso Amém? E Falar sobre Amós E falar sobre os profetas É sempre falar sobre um Deus Que constantemente chama o seu povo ao arrependimento No livro de Amós não é diferente Deus incessantemente chama o seu povo ao arrependimento Não só o reino do norte, que é o reino de Israel E não só o reino do sul, que é o reino de Judá Nesse livro específico Deus chama o arrependimento Os povos vizinhos Deus convida A conhecer a sua vontade Também os povos vizinhos O que também nos exemplifica que O nosso Deus Tem Por povo Por nação Por Propriedade sua Mal exemplificando Mas também é um bom exemplo Não só o povo judeu Mas também os povos Que permeiam A nação judia E isso nos ensina Que todos os povos São um povo Ou é um povo Do Senhor E todos esses povos Haviam, de certa forma Ferido Ferido a vontade De Deus Para aquele tempo Tanto o reino do norte Quanto o reino do sul E os povos vizinhos Haviam cometido Diversos pecados Pecados que haviam Chegado até Deus Como um aroma Desagradável Como um aroma Que causasse nele Que causasse No próprio Deus Uma necessidade De um movimento Não só Do levantamento De um profeta Mas algo mais sério Que isso Na condução Desse povo Ao exílio A um tempo De conversão O exílio Ele também Nos explica isso Assim como o povo De Israel Passou tanto tempo No deserto E talvez Uma das justificativas Mais plausíveis Para passar Tanto tempo Nesse deserto Seja A teimosia Desse povo A ignorância Desse povo Aqui a gente encontra Um povo Que cai no mesmo erro No erro da idolatria No erro de seguir As suas próprias vontades Os seus próprios desejos As suas próprias cobiças E se distanciando Da vontade de Deus Deus leva esse povo Para o exílio Para um tempo De conversão Para um tempo Que é um tempo De provação Mas também É um tempo De angústia É um tempo De dificuldade É um tempo Onde não só É ferida A ideia De vida Dos judeus Ou seja Os costumes Dos judeus Mas também A sua religião A sua espiritualidade Imagina um povo Que é separado Por Deus Para viver Conforme a sua vontade E Deus Move esse povo Para estar Sobre domínio De pagãos Em uma terra Pagã É essa vontade De Deus Naquele momento E naquele tempo Para que assim Esse povo Pudesse enxergar Os seus Pecados As suas Más Ações E quais são Os pecados Mateus Que o livro De Amoz Nos apresenta Amoz É tirado De uma De uma Zona rural A gente vai Começar a compreender Quais são Esses pecados Quando a gente Compreende Da onde Amoz É tirado Zona essa Local Esse que Era Ou sofria Extrema Exploração Por parte Daqueles Que eram Naquele momento A elite Daqueles Que possuíam Riquezas Daqueles Que possuíam Poder Daqueles Que possuíam Autoridade Então Amoz Vem de uma Localidade Onde O seu Povo Onde Os seus Irmãos Onde A sua Nação Está sendo Gravemente Explorada Está sendo Gravemente Oprimida Em função Do enriquecimento De outros É assim Que se Apresenta O cenário Daquele tempo Daquele momento Daquela nação Aos olhos De Amoz E a gente Encontra Um versículo Que exemplifica Muito bem A inconformidade De Deus Para esse povo Para essa nação Mediante as suas ações Vamos lá No capítulo 6 De Amoz Do versículo 4 ao versículo 7 Que diz Que aflição Espera vocês Que se deitam Em camas De marfim E se espreguiçam Em seus sofás Comendo a carne De cordeiros Do rebanho E dos novilhos Engordados No estábulo Entoam canções Ao som da harpa E pensam ser Grandes músicos Como Davi Bebem vinho Em taças enormes E se perfumam Com os melhores Óleos aromáticos Não se importam Com a ruína Da nação Por isso Serão os primeiros Levados Para o exílio As festas Dos que viviam Sossegados Cessarão Aqui a gente Aqui a gente vê Um cenário Que para muitos Religiosos Não só nesse tempo Mas também Nesse tempo De hoje Nesse tempo Contemporâneo Nesse tempo Atual Seria um cenário Quase que paradisíaco Imagina Você viver Em um lugar luxuoso Você Deitar Sobre uma cama De marfim Você ter Para si Na sua Refeição Um banquete Um alimento Farto Mas Deus se contrapõe A isso E por que Deus questiona Isso O que para muitos Seria um cenário Uma miragem De um Paraíso Uma idealização De um paraíso Conforto Sossego Alimento Em abundância Porque Deus Não se conforma Não se contenta Com isso Pelo seguinte fato Enquanto alguns Tinham muito Outros Tinha pouco Ou Nada Enquanto alguns Tinham Comida de sobra Viviam Abundância De sua Riqueza Essa riqueza Era dada Em detrimento De Pessoas Dos pobres Era uma riqueza Diabólica Porque era uma riqueza Que oprimia Uma riqueza Dada através Da exploração Da opressão E Deus Em seu senso De justiça Levanta Amós Para trazer Uma revelação A esse povo Uma mensagem A esse povo Uma mensagem De arrependimento Uma mensagem Para que o Coração Desse povo A ideia De espiritualidade Desse povo Pudesse ser Renovada No capítulo 8 Ou melhor No capítulo 7 A gente vê A recusa Desse povo Por essa mensagem A recusa Desse povo Pela mensagem Na qual Amós havia Trazido Essa revelação Divina E aí a gente vai ler Uma conversa Entre Amós E Amazias Um profeta Do povo Ou do reino De Israel Que exemplifica Muito bem Aonde estava O coração Dessa nação Diante Da vontade De Deus No capítulo 7 No versículo 12 Diz Então Amazias Ordenou a Amós Vá embora daqui Profeta Volte para a terra De Judá E ganhe sua vida Profetizando-lhe Não nos incomode Com suas profecias Aqui em Betel Este é o santuário Do rei E o lugar de adoração De todo o reino Amós respondeu Não sou profeta E nunca fui treinado Para ser profeta Sou apenas um boiadeiro E coletor de figos Mas o Senhor Me tirou de junto De meu rebanho E disse Vá e profetize A meu povo Israel O profeta Amazias Aquele que deveria Ser o porta-voz De Deus Aquele que Estudou as escrituras Aquele que se colocou Em submissão Ao Deus Dos judeus Amoz Questiona Amoz E não só Questiona Amoz Mas Expulsa Amoz Daquela localidade E a gente Precisa compreender Que Quando Amazias Sugere que Amoz Saia Daquela localidade Saia De Israel Amoz Ou melhor Amazias Está recusando Também A vontade De Deus Está recusando Também A revelação De Deus Amazias Não está só Dizendo para Amoz Saia daqui Nós não queremos você Amazias Está dizendo também Para Deus Saia daqui Nós não queremos A tua vontade Nós não queremos Aquilo que o Senhor Tem para nós No capítulo 8 A gente enxerga Um pouco mais Dessa revelação De Deus Através do profeta Amoz Que nos faz enxergar O contexto Daquela época No capítulo 8 Do versículo 4 Ao versículo 8 Diz Ouçam isto Vocês que roubam Dos pobres E oprimem Os necessitados Não veem a hora De acabar Do sábado acabar E as festas religiosas Terminarem Para que voltem A fazer negócios Usam medidas falsas Para medir o trigo E enganam Os compradores Com balanças desonestas Misturam o trigo Que vendem Com palha varrida Do chão Escravizam os pobres Por uma moeda de prata Ou um par de sandálias O Senhor Da glória O Senhor de Israel Tem uma mensagem Para vocês E ele jurou Pelo seu próprio nome Jamais Esquecerei Tudo o que vocês fizeram A terra tremerá Por causa De suas maldades E todos Que nele Habitam Lamentarão Vamos relir aqui O capítulo Ou melhor O versículo 4 Que diz Ouçam isto Vocês que roubam Dos pobres E oprimem Os necessitados Nós compreendemos Aqui então Com este texto Aquilo que havia sido Dito anteriormente Um povo Com riquezas Um povo Farto Mas um povo Que tem muito Que possui muito Devido A opressão Devido A cobrança De impostos Injustos Um povo Que vivia Uma fartura Que vivia Uma bênção Que não era A bênção Que não era A fartura Pois essa Fartura Que Enchia A mesa Fazia parte De um vazio Na qual Só Deus Enxergou Só Deus Percebeu E percebendo Levanta Levanta Amós Para conflitar Com esse povo Levanta Amós Para questionar Para confrontar Esse povo Vamos ler Outra passagem Para compreender Para compreender Como Deus Se posicionou Diante daquele povo Mediante as suas injustiças No versículo Ou melhor No capítulo 15 Do versículo 21 Ao 24 Diz Sinto imenso Desprezo De suas festas Religiosas Não suporto Suas reuniões Solenes Não aceitarei Seus holocaustos Nem suas ofertas De cereal Não darei A mínima Atenção Para suas melhores Ofertas De comunhão Chega De seus ruidosos Cânticos De louvor Não ouvirei A música De suas arpas Em vez disso Quero ver Uma grande Inundação De justiça Um rio Inesgotável De retidão Deus está dizendo Para aquele povo Enquanto as ações De vocês Forem justas Enquanto vocês Não olharem Para o pobre Enquanto vocês Explorarem o pobre Escravizarem o pobre Enquanto vocês Perpetuarem Essa maldade Eu não aceitarei Os vossos cultos Eu não aceitarei As vossas festas Pelo contrário Eu tenho desprezo Isso para mim É vazio Isso para mim É sem sentido Vocês me cultuam Vocês festejam Em meu nome Mas a verdade É que as ações De vocês Não testemunham Ao meu respeito Não me glorificam O íntimo De vocês É mal O íntimo De vocês É perverso O íntimo De vocês Não é conduzido Pela minha vontade Vocês Não se submeteram A minha vontade E devido a injustiça Que vocês cometem E que vocês Têm cometido Vocês serão Levados ao exílio Vocês serão Levados a um tempo De aprendizado De conversão Vocês darão Valor ao meu Desejo A minha vontade Vocês irão Compreender Que atitudes Como essa Não fazem parte Do meu reino Pelo olhar Do profeta Amoz Um cenário De injustiça Um cenário De calamidade Um cenário De opressão E pobreza No coração Do profeta Amoz Uma repulsa Que o motiva A se entregar Ou a entregar A sua vida Ainda que isso O tire de sua terra Ainda que isso O tire do meio De seu rebanho Que é a sua vida Que é o seu cotidiano Que são os seus hábitos E o leve A tornar A sua vida Uma mensagem Do reino De Deus Nós precisamos Enxergar O reino De Deus Através Dos olhos Do profeta Amoz Com o coração Que segue Em submissão Como costume Enfatizar Enfatizar os pecados Pessoais Os pecados individuais Mas hoje Mas hoje o que Amoz Nos ensina Através do seu livro É Denunciem também Os pecados Estruturais Os pecados Que escravizam Os pecados Que oprimem Os pecados Que levam Os justos A um ferimento A um ferimento Do seu ser E por consequência Gera em mim Misericórdia Nós precisamos Olhar A nossa volta Com os olhos De Amoz Nós precisamos Enxergar Além das estruturas Eclesiásticas Para que assim Nós possamos Perceber também Que o reino de Deus Não é um reino Vindo somente Para a igreja Como nos mostra O livro Do profeta Amoz A mensagem Não é só Para o reino de Judá A mensagem Não é só Para o reino do norte Que é o reino de Israel A mensagem É para todos os povos A vontade de Deus É para todos A vontade de Deus É para todo aquele Que respira Todo aquele que vive Deus tem uma vontade Para todos nós Fazer dessa nação Fazer desse povo Fazer dessa sociedade Uma comunidade Do reino Infelizmente Nós temos como costume Pensar igreja Ou pensar espiritualidade De maneira Muito resumida Dentro das quatro Das quatro paredes De uma igreja E tão somente Viver essa espiritualidade Dentro desse ambiente O convite de Deus Para nós É o mesmo Que Ele disse Aos discípulos Que Jesus Diz seus discípulos Ide por todo mundo Pregai o evangelho A todas as nações Preguem A vinda Do reino de Deus Um reino De justiça Um reino De amor Um reino De abundância Do meu ser E da minha vontade Nós precisamos também Olhar para esse tempo Olhar para a nossa sociedade Para a nossa nação Verde E amarela E enxergar com os olhos De amós Porque Uma vez que nós fazemos Parte dessa nação Nós temos um compromisso Com ela Nós temos Uma responsabilidade Sobre ela Seja Em seu âmbito familiar Seja em sua igreja Seja em sua faculdade No seu trabalho No seu bairro No seu estado No seu país Nós temos Uma responsabilidade Geral Sobre esse lugar O convite de Deus Para nós É que sejamos Como o profeta Amós Para que venhamos Denunciar Os pecados estruturais E através Da denúncia Dos pecados Estruturais Implementar Trazer Chamar E colocar O reino Em vigência E aí Para mostrar A você Para que possamos Ter ciência Disso juntos Eu gostaria Muito De trazer Aqui Alguns dados Do que é A nossa nação Da nação Que fazemos Parte De onde Estamos inseridos Para que possamos Para que possamos Através Dessa contextualização Pensar Reino de Deus Pensar Missão Pensar Evangelho Vamos para os dados Eu não sei Se você sabe Mas segundo Uma pesquisa Feita pelo IBGE No ano de 2020 Cerca de Cinquenta E duas Milhões De pessoas Se encontram Em situação De pobreza Nós Uma terra Uma terra Fértil Uma terra Com riquezas Naturais Diversas Possuímos Em nosso Território Cerca de Cinquenta E duas Milhões De pessoas Em situação De pobreza Mateus Tem como Ficar pior Tem Temos também Cerca de Treze Milhões De pessoas Vivendo Em situação De Extrema Pobreza Extrema Pobreza Ok Falamos Sobre Pobreza Falamos Sobre os Pobres Termina Aí Não Segundo A ONU Meu amigo E minha Amiga O Brasil É o lugar Que mais Se mata No mundo Um A cada Sete Homicídios No mundo Acontecem No Brasil Um A cada Sete Homicídios No mundo Acontecem No Brasil Enfatizando Ainda mais Essa questão De homicídios Nós temos Um dado Muito preocupante Essa é uma Pesquisa Um pouco Mais antiga Entre aspas Mas que vale A nossa consideração Nessa Noite Cerca De Oitenta e sete mil Mulheres Foram assassinadas No ano De 2017 Isso dá Mais ou menos Cerca de Duzentos e trinta e oito Mulheres Assassinadas Por dia Mais ou menos Dez Por hora Falamos de Probreza Falamos De homicídios Ok Vamos falar Sobre um outro assunto Vamos falar Sobre As pessoas Em situação De rua O IPIA Ou IPEA Nos confirma Que A população De moradores De rua É superior A duzentos e vinte mil Pessoas Pense comigo Duzentos e vinte mil Pessoas Nessa nação Vivem Ou Sobrevivem Em situação De rua E tudo isso Meus caros amigos Tudo isso Em uma nação Que de acordo Com o IBGE Tem Em sua população Geral Cerca de Oitenta e seis Vírgula oito por cento De cristãos Entre católicos E protestantes Uma população Que em sua maioria Se declara Cristã Vivendo Desfrutando Ou Amargando Um cenário De desigualdade Nós Encontramos Em nossa terra Em nossa nação Em nosso contexto Desigualdade Social Desigualdade Econômica Desigualdade Social E desigualdade De gênero O que Jesus Diria A nós Nos dias de hoje Oitenta e seis Vírgula Oito por cento Da população O que Deus Ou como Deus Se posicionaria Para nós Mediante A nós Se para o povo De Israel As palavras De Deus Naquele tempo Foram Sinto imenso Desprezo De suas festas Religiosas Não suporto Suas reuniões Solenes Não aceitarei Seus holocaustos Nem suas ofertas De cereal Não darei A mínima atenção Para suas melhores Ofertas De comunhão Chega De seus Ruidosos Cânticos De louvor Não ouvirei Não ouvirei A música De suas Arpas Em vez disso Quero ver Uma grande Inundação De justiça Em vez disso Quero ver Uma grande Inundação De justiça Um rio Inesgotável De retidão Será que Seriam essas Palavras Ou seriam Essas palavras De Deus Para nós Deus Olhando Os nossos Cultos Religiosos Os nossos Movimentos De louvor Louvor Os nossos Encontros Uma camada Religiosa Que se Enaltece A custa Dessas Práticas Assim como O povo De Israel Também Vou te mostrar No capítulo 4 Essa passagem É muito interessante Porque talvez A gente Viva Conforme Ou De maneira Similar Aos religiosos Daquele tempo Que diz No capítulo 4 Do versículo 4 Ao 5 Andem Vão a Betel Cometer pecados Continuem A desobedecer Em Gilgal Ofereçam Sacrifícios Todas as manhãs E tragam Seus dízimos A cada Três dias Apresentem Seu pão Com fermento Como oferta De gratidão Entreguem Suas ofertas Voluntárias Para saírem Se gabando Delas É o tipo De coisas Que vocês Israelitas Gostam de fazer Diz o Senhor Soberano Será que A nossa Experiência Espiritual A nossa Experiência Religiosa Ela é Genuinamente Uma experiência De submissão A Deus E a sua Vontade Ou será Que é só Um mero rito Religioso Que na verdade Não engrandece O nosso Deus Mas enaltece A nossa Pessoa Diante De outras Pessoas Tem uma Outra Pergunta Para te fazer Aonde você Está disposto A ir Por esse Reino Aonde você Está disposto A ir Para propagar E para levar Essa mensagem Mateus Por que você Está dizendo Isso Porque Custa Um preço Muito alto Eu me lembro A cerca De dois Três anos Atrás Onde a gente Estava reunido No discipulado E uma pessoa Trouxe uma devocional E nessa devocional Ela fez a seguinte Afirmação Pregar o evangelho No Brasil É fácil E eu fiquei Refletindo Sobre aquela frase Por muito tempo E depois ela Concluiu Dizendo Pregar o evangelho No Brasil É fácil Porque Nós não Sofremos Perseguições Nós não Morremos Em nome Dessa fé Nós Não somos Chicoteados Não somos Presos Não somos Assassinados Nosso sangue Não é derramado Na medida em que A gente propaga Essa palavra Mas eu sou Levado A questionar Não Essa lembrança Não a palavra Que eu vi Naquela Naquela Naquele Discipulado Naquele encontro Porque de fato É fácil pregar o evangelho A gente não sofre A gente não sofre Essas perseguições A gente não passa Por essas situações Mas a pergunta Que eu tenho Para dizer É Ou para fazer É Será que temos Genuinamente Pregado o evangelho De Deus Será que temos De fato Olhado O mundo Com os olhos Do profeta Amós Mateus Por que você Está perguntando Isso Eu não sei Se você já leu A Bíblia De capa a capa Se você não tiver Lido a Bíblia No momento em que Você ler a Bíblia De capa a capa Você vai compreender Um padrão Mateus Qual é o padrão Todos aqueles Que perpetuam Que propagam A vontade de Deus Morrem São perseguidos São caluniados São feridos Sofrem perseguição E aí Eu te faço Uma pergunta Será que se Nós Denunciássemos Toda essa Desigualdade Todo esse cenário De opressão Todo esse cenário Caótico Também não seríamos Levado a esse lugar De perseguição O meu questionamento É isso Sou levado a crer Que Isso é uma Interpretação Pessoal Que nós temos Pregado Um evangelho Genérico O evangelho A menos A menos O evangelho Que é agradável A os ouvidos Que não necessariamente Nos motiva A sair do banco E fazer a vontade De Deus O evangelho Que não coloca A nossa vida Em risco O evangelho Que não tira De nós Dinheiro No bolso Para alimentar Os pobres O evangelho Que não necessariamente Te cobra Ou te exige Ou te sugere Que aquilo que você tem É você divida Como a igreja De Atos A igreja primitiva Em Atos Capítulo 2 Que tudo o que tinha Repartia O evangelho Que não coloca Em prática As ações Do reino Que ações Mateus Vamos abrir Nossa Bíblia Não só Nos conformarmos E denunciarmos Mas fazermos Parte Desse movimento Dessa mudança Mateus Versículo Ou melhor Capítulo 25 Estou substituindo Toda hora Capítulo por versículo Perdão Mateus Capítulo 25 Versículo 35 Em diante Pois tive fome Me deram De comer Tive sede Me deram De beber Era estrangeiro E me convidaram Para sua casa Estava nu E me vestiram Estava doente Cuidaram de mim Estava na prisão E me visitaram Então os justos Responderão Senhor Quando foi que vimos Faminto Ouvimos faminto E lhe demos De comer Ou sedento E lhe demos De beber Ou como estrangeiros Estrangeiro E o convidamos Para nossa casa Ou nu E o vestimos Quando foi que o vimos Doente Ou na prisão E o visitamos E o rei Dirá Eu lhes digo A verdade Quando fizeram isso Ao menor Destes irmãos Foi a mim Que o fizeram A Bíblia é muito Clara em nos dizer Que o nosso Deus Em diversas Referências É o Deus Dos pobres Dos oprimidos Dos rejeitados Dos escravizados Daqueles que Sofrem Mediante a ação De outros Nesse mundo Corrompido Por uma vontade Maligna A ação Minha Sua E de todos nós Como igreja Deve ser Única Exclusivamente Perpetuar A vontade De Deus Um cenário De justiça Um rio De justiça Inesgotável Qualquer vontade Além dessa É contrária A vontade De Deus Enfim Encerro aqui Esse sermão Que essa palavra Possa perpetuar Em sua vida E na minha E que possamos Juntos Propagar O reino De Deus Nessa terra Ainda que isso Custe O nosso conforto O nosso bem estar A nossa vida Os nossos bens Materiais E tudo aquilo Que for Valioso Para nós Porque Quando O próprio Cristo Disse Sobre uma porta Estreita Era sobre Esse estilo De vida Que ele estava Nos ensinando Fique com Deus Até a próxima Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri